Bom, veremos agora mais um exemplo de aplicação de função de segundo grau, ponto de máximo, tá? Então, um agricultor rural resolve construir uma hortaliça em formato retangular para plantar alface, tomate e hortaliças em geral. Dispõe de 240 metros de arame parpado para montar a cerca. Sabe-se ainda que a cerca é de três fios. Depois das informações acima, calcule que tenha as dimensões da hortaliça para que ela tenha a área máxima. Item B, a área máxima. E depois, considere agora que o agricultor aproveitará o corte do rio para compor um dos lados da cerca. Calcule agora as novas dimensões da cerca e a nova área máxima. Então, nós temos duas situações aqui. Então, a primeira delas, ele considera que todo o meu cercado é retangular. Então, aqui eu fiz uma figurazinha aqui, tá certo? Onde eu tenho aqui, ó, cerca de três fios. Uma, duas, três, tá? Essa medida do retângulo é igual a essa daqui. E essa aqui da frente aqui é igual a essa aqui de trás. Então, no primeiro momento, qual que é o perímetro da minha cerca? É 2x mais 2y. Esse lado mais esse, esse mais esse. Só que é três vezes. Uma, duas, três. São três fios o círculo. Então, isso aqui vezes três. É igual a quanto? O total de fio que eu tenho para cercar, 240 metros. Ou seja, dividindo tudo por três, o que eu vou ter? 2x mais 2y igual a 250 por 3 vai dar 80. E agora, divido por 2. x mais y igual a 40. Perfeito? Então, eu tenho que essa medida x mais y igual a 40. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu estou considerando também cercando o fundo, tá? Aqui seria um 3c, que já tem a primeira B. Teria um segundo fio aqui no meio e um terceiro embaixo. A gente não vê a questão de deixar o desenho tão poluído, tá? E o que eu sei da área do retângulo? A área do retângulo é comprimento vezes largura. Ou seja, x vezes y. E agora, aqui eu tenho um sistemazinho. x mais y igual a 40 e minha área igual a x mais y. Daqui, eu posso tirar, isolar o x ou o y. Então, eu vou isolar o x aqui. Posso tirar aqui que x é igual a quanto? 40 menos y. Ok? E agora, aqui embaixo, em vez de botar x, vou botar tudo em função de y. Vou botar 40 menos y. Então, minha área vai ficar como? 40 menos y, que multiplica y. Ou seja, minha área é dada por y vezes y vai dar menos y, 2. y vezes 40, vai dar mais 40y. Então, está aqui, ó. Minha área cercada, certo? Minha área aí, em função de uma das medidas, que é o y. Aqui tem uma das medidas, que é o y. O x, depois eu tenho que calcular, depois eu vou achar o y. E o que ele quer? As dimensões do hortaliço para que eu tenha a área máxima. Então, aqui eu tenho minha área, em função da dimensão da hortaliço, da dimensão y. Como o a é menor que zero, o a é negativo. A minha função tem essa cara aqui. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Minha parábola voltada para baixo. Ok? Onde aqui, no eixo dos ordenados, eu tenho a minha área. Minha área. E no eixo do x, eu tenho a minha medida. Aqui está a medida de y, está certo? Mas é a medida do comprimento. Esse y aqui significa a medida do comprimento. E aqui, no eixo dos y, é a minha área. E aqui, é a minha área máxima. No verso, é a minha parábola. Então, eu vou ter uma medida de y aqui, que é o x do verso, que vai me dar uma área máxima. E como é que eu acho essa medida? Essa medida, como é que eu vou calcular? x do verso, vai ser igual a quanto? Menos b sobre 2a. Quem que é o x do verso? Esse y aqui. Então, y vai ser igual a quanto? Menos b. O b é 40, vai ficar menos 40. Sob 2 vezes menos 1. Menos com menos vai dar mais. 20 dividido por 2 vai dar 20. Então, quais são as dimensões das hortais para que eu tenha a área máxima? Então, uma dimensão é y igual a 20. Vamos botar aqui. Y igual a 20. E qual vai ser o valor do x? x mais y igual a 40. Então, dessa relação aqui, x mais y igual a 40. Como isso já é 20, quanto é que vai dar o x? x também vai ser 20. Então, as dimensões são 20 e 20. Ou seja, isso aqui na verdade vai ser um quadrado. Perfeito? Então, o retângulo para ter a área máxima, as dimensões têm que ser exatamente iguais. Então, na verdade é um quadrado. Perceberam? Então, as dimensões da hortaliça para que tenha a área máxima é 20 por 20. Perfeito? E agora, qual que é a área máxima? Agora sim, a área máxima ele quer o y do vértice. Quanto é que é o y do vértice? O y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Ou seja, menos... Quem é que é meu delta? Delta é b2 menos 4ac, não é isso? Minha função está aqui. Menos y2 mais 40 é isso. B2 vai dar 40 ao quadrado menos 4 vezes o a é menos 1. E o c, como não tem, é zero. Dividido por quanto? 4 vezes o a, que é menos 1. Qualquer coisa, vezes zero vai dar zero. Então, aqui some. Então, vai ficar o menos. 40 ao quadrado vai dar menos 1600 sobre menos 4. 4 menos com menos, menos com menos vai dar mais. 16 por 4 vai dar 400. Então, minha área máxima é quanto? 400. Isso, eu cercando todo o meu terreno. E perceba, eu também podia calcular a área máxima multiplicando as duas dimensões. Isso aqui não são as dimensões para ter a área máxima. Mas x igual a 20 e x igual a 20. Se eu fizesse 20 vezes 20, que é a minha área, não é isso? Vai dar os mesmos 400. Então, tanto posso fazer com as dimensões que dão a área máxima, que como se trata de retângulo, a área base vezes a altura. Então, vou dar os 400. Vou aplicar a formulazinha do coordenado veste, menos delta sobre 4a. Também deu os mesmos 400. Ok? Então, assim a gente responde o primeiro quesito. Vamos agora para o que está cozerado aqui em negrito. Ele fala que o corte do rio vai ser utilizado para compor a cerca. Ou seja, essa cerca aqui não vai ter. Isso aqui é o próprio rio que vai formar a cerca. Então, a partir de agora, o que é que eu tenho? São essas três dimensões. A x, x e y. Então, como é que fica meu raciocínio? É bem parecido. É análogo com o que a gente pensou. O que a gente fez, melhor dizendo. Só que agora com uma medida a menos. Deixa eu tentar aqui. Eu tenho 250 metros de fio. Só que agora eu tenho x mais x mais y. Eu não tenho mais essa medida aqui. Então, o meu perímetro da minha cerca é 2x mais y. Vezes 3, porque são 3 fios. Então, 1, 2, 3. É igual a quanto? Os 240 metros. Ou seja, 2x mais y vai ser igual a quanto? Dividido por 3. Aqui vai dar 80. Divido aqui por 3 dá 80. Divido por 3, somo esses 3 aqui. E agora eu vou isolar isso. Fica mais fácil isolar isso. Mas também eu podia isolar o x. Mas eu vou ficar com fração. Vai me dificultar. Vou isolar o y. Vai dar quanto? 80 menos 2x. Então, o que é que eu tenho aqui? Minha medida y em função do x. E de novo, eu vou calcular a área agora do retângulo. É a mesma área. Base vezes altura. O comprimento vezes largura. Então, o que é que vai ser a minha área? O x. Vou manter aqui o x. E o y, eu vou botar 80 menos 2x. Ou seja, a minha área vai ser x vezes menos 2x vai dar menos 2x2. E x vezes mais 80 vai dar mais 80x. Então, eu tenho agora aqui minha área modelada em função de uma das medidas, que é o x. Perfeito? Então, o que ele quer agora? Que eu calcule as de nove dimensões da cerca. Para que eu tenha a área máxima. Então, de novo, eu vou ter aqui uma parábola aqui, voltada para baixo, porque o meu a é negativo. Aqui eu vou ter no eixo dos y a minha área e aqui no eixo dos x a medida da minha c, as medidas. Então, ele quer aqui. Qual o valor de x para que eu tenha área máxima? Então, ele quer quem? O x do verso. O x do verso, como nós aprendemos, é menos b sobre 2a. Quem é que é o b agora? O b é 80. O menos na frente vai ficar como? Então, menos 80 sobre 2 vezes menos 2. Ou seja, o x do verso vai ser igual a menos 80 sobre menos 4. Menos por exemplo, vai dar mais. 80 por 4 vai dar 20. Então, o x do verso, essa medida aqui é 20. E como é que eu faço para achar o y? Eu só vou aplicar nessa fórmula aqui. Então, o meu y vai ser igual a quanto? 80 menos 2x. Está aqui, né? É 2 vezes o 20, que é o valor do x. Então, isso vai ser quanto? 80 menos 40 vai dar 40. Então, quais são as medidas, as novas medidas para que eu tenha área máxima? O x mede 20 e o y mede 40. E qual vai ser essa área máxima? Então, eu posso usar as medidas que vão me dar a área máxima. Eu posso botar aqui, área máxima. Eu vou pegar as duas medidas aqui de uma área máxima e multiplico. 20 vezes 40. É igual a 800. Como está aqui, olha. A área x vezes if. Se essas medidas que eu obtive aqui são as medidas para ter a área máxima. Então, se eu multiplicar as duas, eu vou ter a área máxima. Ou, se eu não também quiser, eu posso calcular o y do vértice. Que vai me dar a área máxima. Isso não do vértice. Menos delta sobre 4a. Vamos só confirmar. Menos. O b2 vai dar 80 ao quadrado. Menos. 4 vezes menos 2. Vezes zero. Porque não tem o termo C. Dependente sobre 4 vezes menos 2. Então, isso aqui vai dar zero. Vai dar menos 80 ao quadrado. Vai dar 6.400. Com menos na frente. Sobre menos 8. Menos com menos vai dar mais. Y do vértice. Menos com menos vai dar mais. 64 por 8 vai dar 8 mais 2, 2, 0. Então, confirmou também aqui. 800. Minha área máxima. Então, é um problema bem interessante. Que a gente escolhe aqui bem. Escolhe o lado do vértice. Então, primeiro eu tenho que modelar minha função. Achar as medidas que vão me dar a área máxima. Que é o x e o y. Para depois achar a área máxima. Perfeito? E assim a gente encerra mais uma questão de problemas de função no segundo grau. Envolvendo ponto de massa. Para depois achar a área máxima. Obrigado.